Pessoal, nesse vídeo, você vai ver como eu adaptei essa lente aqui, que é uma lente de TV, em uma Alpha 6300. Esse vídeo vai ser particionado em dois. Na primeira parte, eu vou explicar um pouco dessa lente minha aqui. E na segunda parte, eu mostro o processo de adaptação com a Alpha 6300 que está me filmando agora. Essa lente aqui é uma lente bem diferente de uma lente de fotografia. Essa é uma lente produzida para câmeras de TV. Dá para ver, primeiro, que ela é bem grandinha. E uma coisa que é genial é que ela tem uma abertura de 8mm que vai até 160mm. Uma lente super wide e uma lente zoom ao mesmo tempo. Assim, é bem difícil achar uma lente tão aberta e tão clara. Tem 1.7 de claridade. Outra coisa muito interessante é que tem esse compartimento aqui, onde tem um elemento óptico, um vidro. Esse vidro entra junto com os outros elementos e modifica a lente para sensores menores ou maiores. Então, assim, quando eu pego essa lente e coloco num sensor apropriado, que é um sensor menor do que essa minha câmera que está me filmando agora, que é uma Alpha 6300 da Sony, fica perfeito. Eu consigo utilizar a abertura de 1.7. Agora, quando eu vou colocar nessa minha câmera aqui, a 6300, eu tenho que colocar esse elemento óptico para cobrir o sensor. E olha que nem cobre todo. Para que a vinheta suma, eu tenho que gravar em 4K. Aí a qualidade, além de ficar máxima, não aparece a vinheta, porque quando você filma em 4K, fica cropado, né? Dá aquele cropzinho. Então, essa lente aqui também tem esse anel para abertura, né? Esse anel aqui, ó, que vai de C, que é totalmente fechado, fica totalmente preta a imagem, porque fecha tudo. E vai abrindo, vai de 16 até 1.7. Mas quando eu coloco o elemento óptico, você perde dois stops de luz. Aí aqui é onde eu faço o foco, é bem levinho, bem levinho. E aqui é onde eu faço o zoom. Eu coloquei esse prego aqui, ó, para me ajudar a fazer o zoom, porque essa minha lente, ela tem alguns problemas. Para fazer o zoom na mão, ele ficava enganchando, bem aqui ó, ele engancha. E aí eu comprei esse prego aqui, coloquei e consigo deslizar com maior facilidade. É, tem esse parasol aqui, bem grandão, né? Bem interessante, como a lente é grande, né? Bem grandona mesmo. E para adaptar a minha Alpha 6300, eu precisei comprar um adaptador de B4 para M-Out, que é da Sony. Então, esse aqui é o adaptador. Ó, você vê que aqui é o bocal do M-Out e aqui é o bocal B4. Outra coisa bem interessante que tem essa lente aqui, é que normalmente, quando você vai fazer o foco, você vai lá, faz o foco na frente aqui, tá tudo certo. Mas essa lente aqui também tem o back focus. O back focus fica bem aqui, no último elemento da lente, que faz contato direto com o sensor ali. Não faz contato com o sensor, vocês entenderam, né? É o mais próximo do sensor. E aí você consegue fazer o foco tanto aqui, como aqui. Para que serve isso? Imagina que você fez o foco fechadinho na pessoa no zoom 160. O zoom máximo, que é 160 aqui. E aí você quer voltar para 8 milímetros, ou seja, você quer deixar ela abertona, você vai perder o foco na pessoa. Mas se você fazer o back focus e o foco no rosto da pessoa, você vai fazendo o zoom e nunca vai perder o foco. Infelizmente, eu não consegui fazer isso com essa lente, porque estava faltando uma pecinha bem aqui, ó. Eu não sei se é relevante. Quem souber, me explica aí. Mas com essa pecinha, eu poderia afrouxar e aí eu poderia colocar de um lado para o outro aqui, ó. Podia colocar de um lado para o outro, fazendo o back focus. E aí, o que eu fiz foi comprar um parafusinho aqui para, de repente, deixar fixo. Outra coisa interessante é que essa lente é macro também, né? Então, assim, na abertura máxima, vocês podem ver pela imagem, que eu consegui praticamente encostar na lente. E aí ficou bem visível, quando eu mexi no back focus lá, e ficou bem visível, bem nítido, eu quase encostando na lente. Só que aí eu não consigo fazer o foco no infinito, com a lente toda aberta. E depois de um certo tempo, eu não consegui fazer mais esse foco tão próximo da lente, em abertura de 8mm. Não sei por que, quem souber, me explica aí. Vocês podem ver pelo teste aí, como a imagem fica bonita, né? Fica bem bonita. Tem o teste de zoom também. Fica bem bonita. Fica bem bonita. Fica bem bonita. Bom, é uma lente bem pesada, muito pesada mesmo, e que pra adaptar não foi nada fácil. Pra isso eu precisei, não só desse adaptador, mas de um suporte que aguentasse todo o peso da lente, e fortalecesse a união da lente com a câmera, pra não quebrar o mount da câmera, né? Porque, imagina, pesando pra frente, destruir o mount, e aí eu perderia a câmera. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Comprei um rig, da Small Rig. Como é que é? É, esse shoulder rig, né? Que fala, que é de colocar no ombro. E aí eu consegui, com o plate do meu tripé, prender com dois parafusos. E agora você vai entender direitinho como é que eu fiz isso, porque eu vou demonstrar no vídeo. Você vai precisar dessa chavezinha aqui, de um adaptador, aqui ó, pra vocês pegarem direitinho na internet aqui. E esse adaptador você vai colocar no shoulder rig, tá vendo? A última rosca aqui do plate. O shoulder rig é da Small Rig. Tem um monte de vídeo na internet ensinando a montar esse shoulder rig aqui. Então, você vai colocar o adaptador aqui. Vai pegar um quick release, no caso aqui é da Ulanz. Mas acredito que outros vão funcionar também, ó. Pegar o quick release e vai colocar aqui no adaptador. Vai ficar tortinho assim mesmo, porque o importante é ficar bem fixo. Tem um parafuso aqui já. A câmera vai prender aqui, a lente vai prender aqui. É importante também que tenha o suporte pra lente. Porque a lente é muito grande. Então, o próximo passo agora é colocar a lente na câmera. Vamos lá, aqui tá a lente e a câmera está aqui. É um processo muito delicado. Aqui está já o adaptador. Não vou tirar, não vou mostrar o adaptador sozinho. De repente eu coloquei alguma foto aí. Porque é bastante complicado tirar e colocar. Tá aqui, tomando bastante cuidado. Tem uma marcação aqui, ó. Você vai colocar na marcação do malte aqui, essa bolinha. Girou, pronto. Tá fixo. Nem sei se vai aparecer todo no quadro. Pobre tudo no quadro. Tá aqui, tá montado. Agora, a parte delicada é o seguinte. Agora, você vai colocar a câmera no quick release. Deixando já tortinho pra caber ali. E aqui você vai prender o outro parafuso. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai até mais conseguir. Graças de primeira. Beleza. Aqui embaixo, você vai prender o parafuso, ó. Vai prender o parafuso na lente. Por isso que é importante essa chave aqui, ó. E está preso. Pronto. Com segurança, com uma mão só. Tá bem fixo agora, ó. Tá vendo? Bem fixo no shoulder rig. Aí, só pra ter certeza, eu vou aqui e jogo a proteção do quick release. Eu coloquei esse adaptador aqui, ó. Pra bateria. Mas, infelizmente, não tá dando certo. É com um monitor externo. Não sei por quê. Não sei se isso aqui tá estragado. Então, vamos lá. Agora, agora é a hora de colocar o monitor. No monitor, eu vou colocar esse suportezinho aqui. Da small rig. Colocar o cabo HDMI. E a bateria. No caso, eu vou colocar uma bateria de Canon mesmo. Porque o burrão aqui não carregou. E por último, eu vou colocar o plate. Que vai prender no meu tripé aqui, ó. E aí, ó. Tem dois parafusos. Que é muito importante segurança. Então, prenda aqui e aqui. Prontinho, tá feito. Agora, é hora de colocar no tripé. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se você gostou desse vídeo. Comenta aí. E curte. Não esquece de curtir. E me fala. Você gostou dessa lente? Gostou das imagens dessa lente? E outra. Você tem informações sobre essa lente? Eu gostaria de aprender mais dessa lente. Se você tiver alguma dúvida, também deixa aí. Se eu souber, eu vou comentar. E com certeza, meus colegas vão ajudar. Trazer o conhecimento aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.